Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu, meu doce, meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu contor de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou esse o apaixonado De uma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que via como tiro certo no meu coração Que derrubou o passe Forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida não anda sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu, meu doce, meu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu contor de fada Minha fantasia Minha paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou esse o apaixonado De uma transparente O louco alucinado Meio inconsequente O caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Nem esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que via como tiro certo no meu coração Que derrubou o passe Forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida não anda sem você Oh 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 Obrigado.